E aí, Bruna? Estamos aqui no Benita. Você trouxe a gente para mais um Expresso GPS. Me diz aí. Vai ser uma experiência inédita para todos nós e é uma paninoteca, já ouviu falar? Nunca ouvi falar, estou super curioso. E vamos viver essa experiência e mais um desafio especial. Vambora! E aí, Bruna? Que surpresa que você preparou para a gente? Bom, dessa vez a experiência vai ser inédita até para mim. A gente está no Bedite Café, na 402 Sul. Eu não conheço, é novidade. Tem cinco meses só a casa e é uma paninoteca especializada em pães e massas. E vamos descobrir juntos. O que é o nome da chefe mesmo? A chefe é Soraya. Eu vi maravilhas dela, mas também não conheço, gente. Então chama ela. Vamos juntos. É, chama para ela desafiar. Chefe Soraya, tudo bem? Dá uma chegadinha aqui, por favor. Oi, chefe. Tudo bem? Esse aqui é o Di, meu amigo. O Rodrigo também. E a gente está aqui para fazer um desafio. Vamos ver se você topa. Você gosta de café? Adoro. Quem não, né? Chefe Soraya, é o seguinte. A gente está saindo pela cidade, para Brasília, para conhecer os restaurantes do chefe. E propõe um desafio. Um desafio especial. Eu trouxe aqui, estou com um especialista. E ele trouxe um café para justamente ver se você consegue desenvolver um prato, uma sobremesa, um drink ou algo para comprar café. Você topa o desafio? Lógico. O que você preparou para ela? Um café regular. É um café que tem uma suavidade bem elegante. É um café bem equilibrado. Um café que tem notas de chocolate. E um macidez equilibrado. Então, vai ser tranquilo para você fazer esse desafio. Eu vou te surpreender. Oh, que forte! Aguardamos, chefe! Temos aqui um sonho que é um sonho. Um sonho de creme patisserie com café. Um ravioli de mix de queijo com molho de café e geleia de tomate. O chefe indicou a gente comer com as mãos. Nossa, eu sinto o gosto do café. Tem tudo a ver. Não fica tão doce, não é? É equilibrado. Bem equilibrado. Excelente. Nossa, gente. Vamos pedir um cafezinho? Café especial, né? É, olha aí. É especial esse presta. Realmente foi muito boa a experiência, mas eu não sou especialista. E aí, Rodrigão? Nossa, sensacional. Adorei o sonho que você fez. Acho que combinou bastante com o regular. O salgado também achei sensacional, mas o sonho para mim foi o crush. E para isso, a gente vai estar te presenteando aqui com a caixa de cápsulas que foi desenvolvida do Speciale Expresso. Aqui você vai ter o regular, o imperiale e também o frutato. Para justamente se aventurar ainda mais na receita e levar esse momento mais que Speciale para todos os seus clientes. Obrigado.